Nossa! Ei! Ei, Crash! Vamos ir ao shopping? Vamos sim! Então primeiro vai tomar seu banho. Gente, lembrando que o Crash estuda de manhã e isso aqui é de tarde, isso aqui é de tarde. Estudo na mesma escola. Já estou arrumada agora, vamos ao shopping! No shopping? Ei, ei, irmão! Você pode comprar esse brinquedo? Olha! Esse brinquedo. Olha aqui, pode comprar essas peluças? Eu quero! Então deixa eu ver o preço. Meu Deus, não vai dar para comprar. Porque está muito caro. Ah, irmão, compra! Não, Crash! Ainda eu só tenho um pouquinho de dinheiro. Ah, compra! Por favor, compra! Olha, tem um brinquedo aqui que ele é muito barato, que é esse daqui. Que é esse daqui, olha. Olha aqui esses brinquedinhos. Eles são bem baratinhos. Eles custam... Eles custam... Nove reais, olha. Olha aqui, só nove reais. Eu vou comprar. Não, eu não quero esse brinquedo. Eu quero aquele. Eu quero... Ah, é? Então, quando chegar em casa, vai ter com a conversa. E vamos para casa agora. Chegando em casa... Oh, Crash! Por que que vocês fez birra no shopping? Não, eu não quero falar com você. É porque eu queria aquele brinquedo. Ah, é? Então, eu vou falar para a mamãe. Ô, mãe! O que foi? O Crash fez birra no shopping. Ah, é? Então, ele vai apanhar. Não, mas socorro! Fim. Hoje é o fim. Bom. Até a mamãe. Tchau, tchau.